O que me ama realmente, guardará minha palavra, e meu pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Muito bem, aqui estamos novamente diante de um profeta, Miqueias. que viveu aí, na época da invasão da Síria. E aqui, é o momento, depois já que o povo já sofreu todo o castigo, e ele está consolando, dizendo que Deus não leva em consideração nossos erros por muito tempo. Que o nome de Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. Tem tanta gente que está perdendo tempo, não busca a confissão, né? Fica com seu pecado, cultivando, e não vai buscar uma redenção dos seus pecados. A misericórdia divina. O pecado contra o Espírito Santo, que se fala que não tem perdão, é o pecado de não acreditar na misericórdia. De não buscar a misericórdia. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados, Deus perdoa. Nós não podemos, é continuar cultivando, né? O ideal é que quando se tenha pecado de matéria grave, pode ser mortal na maioria das vezes, ou não, dependendo da consciência e do consentimento, você deve confessar. Se você tem dúvida se é pecado mortal que você viveu, na dúvida confesse. Se você tem dúvida, você pode continuar comungando até a confissão. Porque se você tem dúvida, não é mortal. Pra ser mortal, tem que ser pleno consentimento, plena conivência, né? Plena consciência. Então você tem que ter consciência plena que aquilo é um pecado e querer fazê-lo. Pra ser mortal. Mas sempre, né? Sabendo também das indulgências plenárias. Inclusive eu quero dizer a vocês que estão fazendo o cerco de Jericó, que o ideal é que depois das adorações, vocês rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pela intenção do Papa, e vocês podem ter indulgência plenária. Meia hora de adoração já dá indulgência plenária. Assim como o terço diante do Santíssimo, o terço em família, tudo dá indulgência plenária. Indulgência plenária, vocês sabem, é tirar a pena temporal. O pecado mortal tem a pena eterna, que é tirada na confissão, ou seja, tirada do inferno. Mas a purificação do pecado, todo pecado tem uma consequência. Essa purificação se dá, ou nesse mundo, através das obras de misericórdia, orações, penitência, jejum, ou no purgatório. Os santos são aqueles que optaram por entregar sua vida em expiação aos pecados, nesse mundo. Ou com penitência, uma vida de oração profunda, rosários e adoração, a aceitação dos problemas da vida, com mais tranquilidade, sem murmurar. E aqui a gente chega de novo, nesse evangelho emblemático, que Jesus parece que está desprezando sua mãe, mas em hipótese alguma, se ele disse que quem é pai, mãe, irmão, são aqueles que colocam a palavra de Deus em prática, quem é que mais aceitou a palavra? A sua mãe aceitou a um ponto, que a palavra se fez carne nela. Cristo, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, veio de Maria. E é inadmissível, achar que Maria é uma qualquer, ou até chamá-la de pecadora. O Salmo 50 disse, desde o ventre de minha mãe, nasci pecador. Ora, se o sangue que corre nas veias de Cristo, a carne, veio de Maria, ou ela suja Cristo, ou Cristo a purifica. O que vocês acham? Claro, que Deus é que a limpou completamente. Maria é a obra mais perfeita da redenção de Cristo. Mesmo que ela tenha nascido antes de Cristo, na questão da natureza humana, claro, a natureza divina de Cristo já existia. Inclusive, esse texto, é para reforçar a natureza divina de Cristo. Ele está mostrando aqui, que ele não é só humano, que ele também é o Filho de Deus eterno. E que todos aqueles, que fazem a vontade de seu pai, se tornam parentes próximos. Irmão, pai, tudo. É um reforço, é muito mais, algo positivo, do que negativo, com relação a Maria. Ele simplesmente está reforçando, que não é só de natureza humana, mas também de natureza divina. Uma só pessoa, a pessoa divina, a pessoa do verbo, do Filho, que se encarnou. toda discussão de irmãos, a gente já falou várias vezes, teve esse texto aqui recentemente, que quando fala, seus irmãos estão aí fora, na linguagem hebraica, são os parentes próximos, primos, todos os parentes próximos. porque o hebraico, tem uma linguagem muito pobre. E não existe a palavra primos e tudo. Isso a gente já falou. Ah, mas foi escrito em grego. Sim, mas o autor, o evangelista, quis ser fiel, ao texto hebraico. Ou, a como eles falavam na época. Isso se chama, influência semítica. No salmo, Deus reforça, que ele quer nos perdoar. Renovai-nos, nosso Deus salvador. Esquecei, vossa mágoa, contra nós. Deus não fica, aí, nos acusando. Quem acusa, é o demônio, diabolos, acusador. Ele não. Ele sempre espera, você, na confissão, pedindo perdão, e lutando, para colocar a palavra de Deus, em prática. Porque, ele te coloca, a nível da sua mãe, dos seus primos, como alguém próximo. Aquele que luta, cada dia, para mudar um pouquinho. Né? Para mudar um pouquinho. Pouquinho que seja. Se tornar uma pessoa melhor, a cada dia, mais caridosa, menos egoísta. Se tornar uma pessoa, de oração, mais profundamente. Ser fiel no terço, na adoração, na missa. Nunca faltar, missa dominical. Ser um bom esposo, uma boa esposa, né? Que só fale coisas boas, um para o outro. Ser um bom pai, uma boa mãe, que gasta o tempo, com os filhos, que educa, para Deus. Ser um bom, trabalhador, honesto, que ajuda os outros. Ou um patrão, que paga em dia, paga justamente. que paga o salário, que é correto, né? Que busca, até dar um extra, quando a empresa, cresce bem. Ser um bom, uma boa pessoa, lutar, a cada dia, para ser melhor. Mas, principalmente, para ser santo. E para a sua família, se tornar santa. Esses são, muito próximos, de Jesus. São os verdadeiros, irmãos, mãe, pai. Porque o filho eterno, do pai, quis, com a sua própria vida, nos dar a garantia, que ele nos ama, de uma forma, incalculável. Cabe a nós, agora, corresponder. O cerco de Jericó, é um momento, forte, para isso, ser colocado, em prática, né? Você, viver, essa, esse sacrifício, na adoração. Que Deus, nos guie, para cada dia mais, nos tornarmos, bem próximos, de Jesus. Com a audácia, até, de ficar tão próximo, como a sua mãe, que ele amou tanto, e ama até hoje, tornando a rainha, do universo. Amém. 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 E aí